Está muito confortável! Vamos Carol, vamos que estamos atrasados para a janta! Está mesmo! Fala aí turma, beleza? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também! Pessoal, a gente está saindo agora Não dá atenção não, viu? Ignora, ignora! A gente está saindo agora, a gente está indo no mercado fazer compra e dessa vez vamos levar vocês com a gente! Levar, né? Legal, né? Então, a gente vai lá fazer compra agora, né? Aproveitar e dar uma filmadinha, mostrar os produtos, alguns preços, algumas coisitas assim, beleza? Então, acompanha esse vídeo aí, tá? E não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, hein Juliana? Já ativa as notificações para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo! Yes! Rapidinho fazer isso! É muito rápido! E segue a gente no Instagram, está aparecendo na tela neste exato momento, beleza? Então, sigam nos bons! O que você está fazendo, Carol, brisada? Não, não! Você vai dirigindo, Carol? Não! Não vai? Não! Por quê? Porque não vou! Você não tem carta? Não! Beleza, então melhor eu, né? Sim! Então vamos lá, né Juliana! Carol, acho que é melhor você ficar para fora para ver se a Milly não vai fugir! Cadê a máscara da Carol? A máscara está aí? Por que que eu tenho que ir dirigindo? Porque você é o dirigidor da... da... caseão! A Carol lá fora! É muito boba! Muito bem! Pô menina! Ela vai ficar ali fora porque a Milly... A gente abre o portão e a Milly... Tchou! 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 Como um bom gato de rua que é, né? Já descobriu o nome do mercado? Max Atacado! Max Atacado! Max! Cadê? Olha lá! Sei que a gente vai agora! A gente vai entrar ali! Vamos ver se ninguém impedir nós de filmar, né? Mas acho que não, né? Quem que vai impedir, né? Nós somos bobo, né? Né? É? Mais bobo que nós, né? É! Vamos lá! A gente passou aqui na parte das bebidas agora, mas tá ruim de ficar gravando porque ela tá com som alto aqui! É! Aí a música dá um bang, né? É! Mas ó! A gente pegou aqui, ó! Esse espumante aqui que a gente gosta de tomar, que a gente já mostrou em vídeo, né? Uhum! Normalmente a gente paga trinta e oito reais, né? É, por aí! Vinte e um aqui! Uhum! Muito bom! Metade do preço! Essa cervejinha aqui, ó! Da escola, essa Purumaut, que é a pequenininha, sai R$1,95 cada latinha! E normalmente tá R$2,69, você falou? R$2,69 a última vez que eu vim no Carrefour! Caramba, Milton! Uma boa diferença! Vamos ver! Começamos bem! Por enquanto tá indo bem! Vamos ver agora! Enquanto não tiver música eu vou tentar filmar, mas quando tiver música aí não dá porque senão o YouTube derruba o vídeo, né? Então vamos lá! Vamos ver os outros preços aqui que a gente vai falando! Tira a monetização! Tira a monetização! Bloqueia o vídeo! Vamos lá! Vamos ver! Aqui é o paraíso de quem come muito! Sabia, Helena? É, né? Porque quem come muito vai muito no banheiro! É! Aqui é mais que é mais ali! É mais ali, né? Ah, ali ó! Ali que é o paraíso de quem come muito! Papel higiênico! Vamos continuar! Vamos continuar aqui! Olha esse fofuro aqui, ó! R$1,49! Acho que tá bom o preço! Eu não sei exatamente quanto que é por aí! É! Você sabe, Carol? Não, né? Então tá bom! Estamos pegando açúcar aqui, né? A gente sempre pega o da União, né? É! Porque a União vai na força, né, Helena? É! Além de açúcar! É! E além de açúcar! É! Só que a gente não tem como comparar! A gente não lembra o preço para comparar! E a Juliana... Mas você tem a lista, né? É! Tô procurando aqui da última compra! É! Vamos ver! O feijão aqui tá mais barato! Tá R$6,59! Tinha sido quanto? R$7,69! Já ganhou o feijão! É! O açúcar achou? Hum... Ah não! Olha aqui, ó! Ah não! Esse aqui é o feijão preto! R$7,69! Também tá R$6,00 e pouco! O feijão normal tá R$8,19! Tava, né? Paguei! Aqui R$6,69! Ah! Então tá... Mais barato! Bem mais barato! Achou açúcar! Então o açúcar é R$2,09 aqui! Pagou R$2,39! R$2,39! Na última vez que compramos! Então tá bom! Tá tendo vantagem! E o arroz... Eu paguei R$16,99! R$19,99! E aqui tava R$19,99! R$20,00, você falou, né? Tá mais caro o arroz! Mais caro o arroz! É, o arroz não foi vantagem não! Ah, pessoal! A gente tava aqui agora, a gente tava tentando descobrir esse mercado aqui! Ah! Aí a gente descobriu que ele é do grupo Big, né? É do mesmo grupo que era o antigo Walmart, né? Walmart, né? Então esse mercado faz parte do grupo Big, né? Uhum! Então a gente descobriu essa daí, né? Tá quase cheião o carrinho, né? E a gente ainda tá no meio do mercado, né? Vamos lá, né? Aqui já deve ter uns... Com a atual situação do país, uns R$5.000,00 de compra! Né, Juliana? É! Com certeza! Tudo muito caro! Nossa, meu! Ah, já viu? Coitado brasileiro! Me parece! Aqui, a Juliana pegou esse Ariel aqui do Downing, que a gente mostrou naquele vídeo que a gente fez compra pelo site do Pão de Açúcar, né? Uhum! Tinha pago quanto mesmo? R$41,99! E aqui foi? R$23,00 e uns quebradinhos! Meu, metade do preço! R$21,00 e um pouquinho, R$23,00 eu acho! Meu, tem coisas assim, tem coisas que valem muito a pena! Tem coisa aqui não, mas acho que a maioria tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena, é! Nossa, não é que eu achei um produto aqui de marca própria? R$3,00? Né, Juliana? Não! Nossa! O problema é que é o que tem antes, que tem escrito em cima aqui, ó! Cuscuz! Ah, tá! Estranho, hein? Por que, bobo? E aí? Saímo carregado, hein? Dois, hein? Ó! E esse aqui é o da Carol, ó! A Carol vai comer só açúcar e arroz, né Carol? E feijão e sal, mistura tudo, Carol! Mistura tudo que fica bom! O quê? Ela tá pondo as coisas dela lá no carrinho! Ah, o chocolate podia faltar, né? Vamos lá, vamos guardar tudo ali, né Carol? Deu um valor bem parecido com o da última compra que você fez pela internet, né? Deu, deu, aham! Deu bem próximo mesmo! Deu, acho que nem... R$50,00 de diferença, eu acho! Ficou bem perto! Mas a gente comprou bastante coisa! Bastante coisa! Eu acho... Coisa a mais! Eu acho que saiu mais barato aqui, comparando com o outro lá, né? Sim, com relação a quantidade de coisas, né? É, que olha só! Tem dois carrinhos grandes aqui, né? Encheu dois carrinhos, ó! Vamos guardar, né? Vamos! Vou guardar que tá tarde já! É! Já tem que fazer jança ainda! Nossa! Se liga como é que ficou o porta-mala! Que aqueles não dão... E que aquilo ali? Apareceu ali, ó! Olha! Bicho! Você fica pegando essas coisas no mercado? Vamos ver, ó! Vamos comparar, né? A gente tá saindo do mercado agora, vamos ver como é que vai estar a hora que a gente chegar em casa, né? É! Vamos lá então? Vamos! Vral! Chegamos! Alegria da Jessie! Vamos ver como é que ficou aqui agora! Cadê a Millie? Alegria dela! Nossa, Millie! Que alegria, hein? Como ela sente falta, né? Como ela sente falta da gente, né? Vamos ver como é que ficou as compras aqui no porta-mala! Carol deixou a porta do carro aberta, Carol! Olha lá! Olha aí! Não mudou muita coisa! Não caiu nada, ó! Ficou certinho! Tá vendo? Arrumei bem! Tá barroado de coisa, hein Carol! Então vamos ajudar a descarregar! Ô! Volta aqui, ô! Vai todo mundo descarregar! Tem que pegar a sacola de mercado, né? Vamos terminar de descarregar! Aí a gente vai mostrar mais ou menos ali algumas coisinhas, mas a gente achou interessante prestejar algumas coisas, né? E outras coisas mais ou menos! A Juliana também comprou agora lá produtos para ela fazer a nossa janta, né? Que vai ser um lanche, mas é um lanche feito no forno! Chama Bauru de Forno! Hum! É top, hein? Fica bom! Então a gente vai gravar também isso daí e a gente solta aí nos próximos vídeos aí! Né? Nossa! Fica bom demais, meu! É um Bauru, né? Bauru, mas que é feito com uma massa e é feita no forno, né? É! Uma massa de liquidificador! Fica quieta! Próximo vídeo! Pra eles já ficarem ansiosos pra eles não saber a receita! Meu, fica muito gostoso! Nossa! Bauru de Forno! Hum! Que delícia! Vamos descarregar ali! As coisas da geladeira, né? Isso aqui é pro ingrediente da janta, né Juliana? Exato! São os ingredientes pra janta, né? Deixa ali, separado, né? Yacute! Yacute aqui a gente toma bastante! A gente toma toda noite, né? É bom, né? É gostoso e é bom, né? Ajuda a regularizar aí a flora intestinal! A Carol também gosta bastante! Ela é a pegadora de Yacute oficial aqui de casa, né Carol? Olha o que que ela trouxe! Nossa! O jeans, né? O chocolate! É... Café, né? Café como sempre a gente compra de grão, né? Que a gente gosta de moer o café, né? O... A gente chama isso aqui de Big Mac de gato, né? É! Que isso aqui é uma comida pra gato que ele não pode comer muito, né? Porque é aquela gulosenho, ó! Igual quando a gente vai comer fora, né? Comer um lanche no McDonald's ou algo assim, né? E... Mais, Carol? Mais... Doce chocolate! Nossa! Eu não posso olhar bacalhau no mercado! E maionese! E maionese, né? O pilão... É... Que lá tava 30 reais uns quebradinhos, da última vez foi 37! Então... A maioria das coisas valeu a pena! Fica 30 reais e 90 centavos lá! Então... Aqui foi 30... Eu tinha pago 37 da última vez! Então, as coisas que deu mais diferença pelo que a gente viu, né? O espumante lá, né? Nossa! Metade do preço, meu! Quase, é! E... O... O... O downy lá, de lavar robo... Ah, é! O downy! O sabão líquido, né? Deu bastante diferença! Muita diferença mesmo! A Juliana comprou esse molhinho de salada aqui da Helma, você vai experimentar! Sabor parmesão! Então, isso aqui vai ficar aqui na geladeira ou vai lá na dispensa? Não, acho que na geladeira... Vou na geladeira, deixa aqui então, né? Guloseimas, né Carol? Nossa, a gente comprou muita guloseima dessa vez! É, a gente comprou muita guloseima dessa vez! Isso aqui você vai comer também, guloseima? Acho que não é bom comer, não! Da outra vez... É... Não tem nem muita coisa! É, então! De guloseima, assim, essas coisas! Ainda comprei esses chocolates aqui e açúcar mascarro pra fazer os cookies! Que a gente gosta! Ah, tá! Para fazer cookies! Então, salgadinho a gente gosta desse fofura, tá mais barato! Tava R$1,00 e pouquinho, acho que eu mostrei, né? É! E... Só que isso diminuiu o tamanho já, né? Já tá aqui, ó! Menos 10% ou menos 10 gramas, né? 10 gramas com salgadinho que é feito zopor... É um monte! É um monte de coisa! É! Então a gente gosta disso aqui! Também a gente não come muito, faz! Tanto é que a gente compra dois, dá pro mês todo aí, dois ou três do mês todo! É... Isso aqui a Carol gosta de comer com leite, né? Ela joga no potinho com leite, né? É um tipo umas... É, tipo uma bolachinha com chocolate dentro, né? Então ela gosta disso aqui! Batata palha, né? Normal! Isso aqui a gente comprou pra limpar o chão de fora lá, o chão do quintal, né? Os pisos do quintal! Né, Juliana? Né, tá! Então, beleza! Vamos continuar descarregando! Ah, comprei esse aqui também! É gostoso! É! É tipo uns... Uns flakes... De milho isso aqui, né? É! É de... É de... Se não me engano é de milho mesmo! Com... Com... Com cobertura de leite moça! Hum! Gostoso menino do céu! Nossa! Isso aqui, ó! Tá delineando! É... Isso aqui é exagero, tá? Isso aqui não é aconselhável, não! É! Mas é bom, né? É gostosinho! Tadinha é delícia! Vamos continuar descarregando aqui, enquanto a Juliana vai higienizando! É... Melhor do que ficar limpando, não é trazer pra cá? Já faz aqui, né, Juliana? Já coloca no lugar certo! Economiza um tempo, né? Ó, a dispensa ainda tem aqui os produtos da última vez que a gente comprou, né? É... Mas são mais coisas picadas, né, Juliana? Agora a gente vai repor aqui as coisas principais, né? É... Arroz mesmo! Aquele lugar com arroz! Arroz já tinha acabado! A gente comprou 10 quilos da última vez, né? Não, acho que foi 3 pacotes! 15 quilos? É... Nossa, meu! Então o pessoal comeu muito, hein? É... É que como veio o pai e a mãe da Juliana aqui, e os irmãos dela, acabou que a gente comeu bastante arroz! É... Na semana foi... Foi quase... Um pacote quase, né? Foi bastante! Pronto, né, Juliana? É... Nossa, agora olha a diferença! É... Agora... Tá abarrujado de coisa, né? Aí você tá fazendo um pacote de arroz aqui, né? É... Aconteceu um acidente! Olha que eu meti a mão nele assim, ele furou! Aí tá lá! Já vou pôr no pote! Pôr no pote pra guardar! Pôr no pote pra guardar! Tava vazio já quase o pote! Então pessoal, é... Resumindo... Eu acho que o... O preço desse Maxa Tacadista aí não é ruim, é bom! Não é bom, é bom sim! Tá ok? É um mercado novo, abriu aqui há pouco tempo, ainda é tuba! Acho que provavelmente a gente vai fazer compras nele, né? É... Sempre que... É... A gente tem o conforto da entrega, mas... É... O valor, assim... Até das vezes que a gente foi comprar no PagMenos... Uhum... Não deu tanta diferença, né? É... Não... Aqui a gente compra muito mais coisa, muita bobeira assim, que é o que acrescenta no valor! Que é o que sobe muito preço, né? Tipo, essa besteirinha que a gente acabou comprando a mais, é isso que deixa caro, né? É... Isso aqui também! Isso aqui... Nossa! Muita diferença de preço! Eu sei que não é uma coisa que todo mundo compra, né? Mas a gente que gosta de... De tomar um vinho um pouco diferente, um vinho espumante... Muita diferença! E aquele... Como é que é o nome daquele limpador lá que você comprou? Amaciante, né? Ah, é aquele... O Downy, né? O Downy, né? Nossa! Aquele muita diferença, né? Muita diferença! Então, pessoal... Deixa eu guardar aqui... Então, resumindo... Foi... É bom, né? Tipo, o preço lá a gente gostou... A gente provavelmente vai comprar mais lá, né? É... Então, acho que é isso, né, Vilana? Sim, é... Não só... A parte... O café se é mais barato, a cerveja também... Se é mais barato, a cerveja é bastante diferente! A única coisa que realmente achei que deu valor um pouquinho mais foi o arroz! Porque o resto... Açúcar que a gente comparou o preço, né? Feijão... Tudo mais barato! Tudo mais barato! Tudo mais barato! Assim, eu só não consegui... A gente não conseguiu filmar muito lá dentro porque tava tocando música no rádio! Então, entre os intervalos das músicas ali eu conseguia gravar alguma coisa, né? Mas, no geral, assim, a maioria das vezes tava com música alta lá e... E não dá, né? Se não o YouTube bloqueia o vídeo! Então, fechou, pessoal! Então, a Juliana agora vai fazer aquela janta com aquele bauruzão... Mas tem que que a gente não faz isso! Eu também tô com fome! Vai ficar mais gostoso! Vai ficar mais gostoso! Vai ficar mais gostoso! E eu vou pegar... Vou gravar ali por cima como é que é mais ou menos o processo de fabricação desse negócio! Então, beleza, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esquece de deixar o like! Se inscrever no canal! E o que mais, Juliana? E aqui as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo! E segue a gente nas redes sociais! Nas redes sociais, não! Na verdade... No Instagram, né? Basicamente o Instagram! Tá aparecendo aí na tela pra vocês agora, beleza? Então, é isso daí! Aguardo vocês para o próximo vídeo e... Tchau!